A sua equipe, além da situação do jogo, da derrota em si, tem uma questão que pontua, mas não só de agora, mas desde o início da temporada, de muitas expulsões, de tomar muitos cartões, e até nas últimas partidas, sob seu comando, isso tinha melhorado, tinha reduzido. Hoje, aconteceram as expulsões. Acho que a do Luiz Otávio é uma questão de jogo, normal, mas muitas reclamações, faltas duras, situações que ficaram próximas do cartão e o cartão vermelho do Zé Roberto. Como é que você, como técnico, vê isso? Como é que você avalia isso? Porque, olhando para o que foi o segundo tempo, principalmente, será a maior parte com um jogador a menos e, no final, com dois jogadores a menos, precisando marcar gol, precisando ter a posse, precisando avançar e não tendo número de jogadores para ficar com a posse de bola. Quantos rebotes ali foram facilitados pelo São Paulo ter um, ter dois jogadores a mais? Isso faz diferença? Como é que você vê isso e como fazer com que esse número de expulsões que o Ceará teve, como eu te disse, não só na tua passagem, a temporada inteira ele se reduza? Eu posso falar do que estou vivendo agora, não do passado. Logicamente, como eu falei assim no jogo com o Flamengo, você ter um jogador a menos hoje em dia é dar muita vantagem, a gente conseguiu sustentar. Eu acho que até o análise do jogo, até a gente tomar o gol, tínhamos feito um bom jogo, tínhamos entrado forte, como a gente tinha pedido, tínhamos criado chances de gol, bem claras. Infelizmente, não pudimos concretá-las e contra este tipo de rival que tem jogadores de categoria, jogadores que sabem numa bola aproveitar como Caleri aproveitou, acaba decidindo um jogo que, em princípio, estava controlado. depois, logicamente, o fator psicológico, quando as faltas começam a ser sempre em contra, quando lances pequenos ou divididas são sempre em contra, acaba influenciando. Não tem como o jogador não sentir isso e mais você perdendo o jogo. Mas eu estou muito orgulhoso da entrega de meus jogadores, do desempenho, mesmo com um a menos e mesmo com dois jogadores a menos. No momento que, por aí, a gente, na segunda parte, tentou, nos minutos finales, ir em busca do resultado, acabamos tendo outra expulsão. Mas, logicamente, que é algo para trabalhar, sobretudo no aspecto psicológico. A pressão, hoje em dia, que se tem no futebol é muito grande, mas nós somos profissionais, estamos aqui justamente para saber lidiar e melhorar essas coisas. E é isso que nós temos que assumir o nosso papel e melhorar nesse aspecto. Como falei, eu acho que muitas bolas divididas foram sempre a favor do rival e isso acaba influenciando. Você não consegue, tem um lance, acho que, não sei se vão me perguntar ou não, mas eu já me antecipo, um lance claro de um pênalti que por aí nem no bar foi revisado. Então, todas essas coisas influenciam muito no marcador, no anímico de um time. E a gente fora tenta manter essa calma, tenta transmitir, mas, logicamente, que muitas vezes, quando você se sente perjudicado, sente essa, não sei como chamar, mas essa injustiça de quem tem que fazer a arbitragem, quem tem que tomar decisões, fica difícil. Não é algo que eu já estive lá dentro também. Obvio que você tem que ter a cabeça fria, mas meus jogadores têm sangue, meus jogadores sientem na derrota e, bom, logicamente, que nós já conversamos isso antes de eu ter nosso primeiro jogo no Maracanã. Lúcio, boa noite. Boa noite. Mário Kempis, do blog do Kempis. Queria que você pudesse falar sobre as substituições. Eu achei bastante ousada, não esperava todas as substituições que você fez. Você não tirou logo o centroavante de cara, tirou um volante, colocou o Lacerda. Depois, eu me surpreendi, você tirou o Vina e o Jô para a entrada do Guilherme e do Zé, que tinham feito uma boa partida contra o Santos. E depois, essa que mais me surpreendeu, ainda que você foi por tudo ou nada, aparentemente, pelo menos na minha opinião, você disse, perdendo por um, perdendo por dez, vou tirar os dois laterais e colocou dois jogadores do meio para frente. Queria que você pudesse falar sobre substituições. E o principal, queria que você pudesse falar sobre, foi o Ceará que perdeu por erros ou foi o São Paulo que ganhou por méritos? Obrigado. As substituições, a gente pensou, como você bem falou, comparto seu análise, a gente tentou no final, já faltando uns dez minutos para acabar, formar uma linha de três, votar o Diego e o Jô, que são dois jogadores de força por fora, tentando criar algum peligro. na primeira substituição, a gente decidiu tirar o nosso volante para não perder justamente e não perder esse poderio, essa posição de Vinha e de Jô por aí no ataque, em alguma bola dividida, em que nos dê um pouco de alívio enquanto nós tínhamos a bola. Como falei, infelizmente nas últimas substituições a gente pensou uma coisa, acabamos ficando com um jogador a menos e aí ficou mais difícil até o fato de poder competir, de poder lutar e São Paulo é um time que sabe circular muito bem a bola e foi isso que eles fizeram e conseguiram fazer um gol mais. Eu acho que, como falei, a gente teve chances de começar ganhando o jogo, tivemos uma chance por aí, onde a arbitragem não viu um lance de pênalti que por aí não se tivesse permitido empatar o jogo, mas é futebol, você quando não faz os gols, seu rival pode ter oportunidade, sabemos que o futebol brasileiro tem times de muita qualidade e São Paulo é um deles, mas, como falei, eu me vou orgulhoso da entrega de meus jogadores e tenho certeza que esse é o caminho a seguir.